E o presidente Jair Bolsonaro diz ter ligado para familiares do Valo de Ribeira alertando sobre uma possível operação de busca e apreensão na casa deles no contexto de investigações sobre a compra de imóveis com dinheiro vivo. A afirmação foi feita na live de ontem. Bolsonaro não deixou claro se era uma suposição ou informação antecipada. Desde a década de 1990 até hoje, 107 imóveis foram negociados pelo presidente por cinco irmãos, três filhos, a mãe e duas ex-mulheres do mandatário. O uso do dinheiro vivo ocorreu em pelo menos 51 transações, segundo informações levantadas pelo site UOL e reiteradas por declarações dos familiares de Bolsonaro. Embora a compra de bens utilizando dinheiro vivo esteja em conformidade com a lei, a Justiça e a Polícia consideram que essa modalidade pode apontar indícios de ilegalidade quando os valores são muito altos. No caso dos parentes de Bolsonaro, hoje candidato à reeleição, as aquisições totalizaram 13 milhões e 500 mil reais. Atualmente, com a correção do IPCA, a quantia chega a 25 milhões e 600 mil reais. Bolsonaro tem sustentado que não há problema na compra de imóveis com dinheiro vivo. Vamos ver o trecho da live de ontem. Então, aqui o Colégio Notarial do Brasil desmente essa fake news, né? Que diz que moeda corrente não é dinheiro vivo. Não é o que você só fala. O que é que tu entra na Justiça? Até as eleições vai dar tempo de vir alguma coisa? Já liguei para os meus irmãos, meus parentes. Cuidado que vão fazer uma busca e apreensão na casa de vocês. Eu estou avisando. Vão fazer busca e apreensão na casa de vocês daqui a poucos dias. Para ter aquele escândalo da mídia. Verá a minha irmã com 60 e poucos anos de idade. Outra lá com 60 anos de idade. Uma busca e apreensão para ver se tem indício da grana que o presidente mandou para vocês para comprar 67 imóveis ao longo de 32 anos.